E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar um negócio aqui bem interessante, eu já tinha falado no vídeo anterior e eu li ontem no meu Facebook um negócio bem massa e todo mundo pra onde eu vou morre de rir com o jeito que eu falo. Então eu vou ler aqui umas gírias rapidinhas do Nordeste, geralmente é Recife, Maceió. Então ó, a gente fala que botão é pitoco, seja lá o que for, baixa aquele pitoco, se for resto é cotoco. No colégio a gente falava direto assim, o resto do lápis pega o cotoco. Tudo que é bom é massa, tudo que é ruim é peba, rir dos outros é mangá, ficar cheio de não me toque é o caba com frescura, faltar na aula é gasear, colar na prova é filar, quem é franzina é xoxo, o bobo se chama leso, lesado, o medroso se chama frouxo, tá com raiva é invocado, tipo, você tá com raiva ali e faz, eita que a Eduarda tá invocada ali. É, cadê o negócio que saiu daqui, peraí, vai sair, diz que vai chegar, tipo, vou sair aí, aí digo, vou chegando, né? Sem dinheiro é a pessoa lisa, a moça nova é uma boizinha, é pernilonga é muriçoca, quem entra sem licença é em buraca, sinal de espanto é vote, Quem tem sorte é cagado, tipo, uma pessoa que ganha na loteria ia fazer, eita que a fulana é cagada, tipo, Camila Cabral, a menina é cagada, entrou na internet, já fez sucesso, né Camila? Vote! Quem tem sorte é cagado, pedaço de pedra é checho, quem não paga é checheiro, quem não compra o prometido é fuleiro, gente insistente é pegajosa, Performa de palhaça é munganga, munganga também pode ser uma pessoa que tem tic-tic nervoso, é, como é, meu Deus, grampo de cabelo a gente chama de biliro, meleca de nariz a gente chama de catota, o que mais? Um cava que sai desarrumado é um cava malamanhado, ai, eu acho que é isso, se vocês têm alguma gíria aí, na cidade de vocês, que eu tenho certeza que tem, porque o meu marido é do interior do Paraná, e quando ele fala, às vezes eu digo, abre a boca, fala, porque eu não tô entendendo nada do que você tá falando, abre a porta, corta a carne, Eduardo é meu amor, e eles falam um monte de coisa, tipo, no Nordeste o espanto é vote, lá no Paraná eles falam, che, no, mas che, um negócio assim bem esquisito, mas é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, e quem tiver aí dicas e sugestões, deixem aqui, beijos, até o próximo!